Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Nosso amor calejou Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu hora de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Mas eu superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você faz tanta falta Que o meu coração te expulsou O nosso amor calejou Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu hora de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Já superei você Sim, tente dizer Mas superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Já superei você Já superei você Sim, tente dizer Sim, tente dizer Já superei você Eu muitos filhos Vou, mas não é mais Eu sou, mas não é mais Eu posso, mas não é mais Eu posso... Eu posso, mas não é mais